Vamos dar uma olhada no Bitcoin, que teve um pump ontem até a casa dos US$22.500. Esse trade estava na cara, pessoal. Quem está participando do grupo Telegram sabe o que eu estou falando. Deu excelente oportunidade de entrada e saída. Inclusive, eu consegui inverter a mão do long para o short. Incrível mesmo essa oportunidade que a gente teve ontem. Vou comentar sobre isso, o que eu estou fazendo e quais os próximos movimentos que eu espero para o Bitcoin. Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se você está gostando dos conteúdos do canal. Quero, de fato, agradecer a vocês pela participação de todos, porque realmente é incrível. O meu canal, apesar de só ter 29 mil inscritos, a quantidade de visualizações é muito grande. Inclusive, acima de outros canais que tem mais de 150 mil inscritos do mesmo segmento. Então, realmente, a participação de vocês é muito bacana. Realmente, o canal que é mais ativo em termos de a quantidade de inscritos e visualização. Realmente, vocês estão quebrando um recorde aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Então, participe também do grupo Telegram. Link aqui abaixo. E convide os amigos de vocês para participar e acompanhar a gente nas nossas análises. Então, vamos dar uma olhada no Bitcoin, galera. O que a gente pode esperar depois desse pump que a gente teve até a região dos 22.500 dólares. É incrível. Então, olha só. O Bitcoin simplesmente rompeu esse triângulo aqui de baixo. Essa triangulação que está fazendo aqui. Comentei para vocês. Fiquei falando, pessoal, rompeu, confirmou, confirmou. Estava confirmando aqui. Então, eu, inclusive, aqui já estava com uma operação de long aqui aberta. Mas eu, aqui nessa região, com essa confirmação, pessoal, eu escalei essa operação aqui de long, tá? Porque estava incrível a confirmação. A gente viu aqui o long short ratio aqui, pessoal. Uma região quase que recorde aqui, tá? Não lembro de ter visto o long short ratio. Uma região tão baixa aqui. Estava todo mundo shortando o Bitcoin, né? Então, até desenhar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. A gente viu aqui, no último vídeo eu desenhei isso, né? A gente viu, então, o nosso... Deixa eu mudar a cor aqui rapidinho. A gente viu, então, aqui o long short ratio simplesmente despencando, né? Com o open entry subindo aqui, galera, né? Então, isso aqui é incrível. O pessoal shortando, botando liquidez aí para cima do Bitcoin, né? Com essa confirmação. E a gente tinha aqui os pools de liquidação da BitMEX nessas regiões aí, né, galera? Então, estava assim na cara que o Bitcoin ia buscar pelo menos essas regiões daqui, né? Então, aqui foi um excelente trade. E quando o Bitcoin bateu aqui nessas regiões, galera, foi incrível porque a gente teve aqui, ó, quantidade de compra aqui a mercado, né? Então, o pessoal que está shortando é obrigado, né? Eles são estopados e são obrigados a comprar a mercado. Aqui a gente tem quase 700 milhões de dólares aí, né? 700 milhões de dólares em compra a mercado, galera. Esse aqui foi o sinal para a gente poder sair da operação, né? E inverter a mão foi o momento que eu fiz aqui, entrei num short para o Bitcoin, tá? Eu estou com esse short ainda posicionado e vou mostrar para vocês aqui qual que é a região que eu estou aqui avaliando de sair desse short, né? Na verdade, está, inclusive, quase aqui, dependendo do fechamento do próximo candle aí de 4 horas. Eu vou comentar para vocês aí o que está acontecendo. Porque a gente precisa manter um suporte numa região aqui importante do gráfico, tá? Que região aqui é essa, André, tá? Vamos comentar aqui então agora o que eu estou de olho, olha só. Pessoal, a região dos 21.500 dólares é importantíssima do Bitcoin agora manter esse suporte, tá? Porque aqui, ó, tanto no 4 horas a gente tem fechamento de candles importantes nessa região, né? A região aqui dos 21.400, na verdade, 21.500, tá? Estou de olho. A gente tem que fechar candle de 4 horas aqui acima. Esse candle aqui a gente fechou, né? O candle atual aqui falta uma hora e meia para fechar esse candle. Seria importante fechar acima dos 21.500. Caso isso acontecer, aqui eu estou avaliando de fechar essa operação de short, tá? Porque a gente pode ter ainda mais pump para o Bitcoin aí, tá? Eu acho que a gente teve boas oportunidades aqui, na verdade, para sair, né? Mas a gente teve, inclusive, uma correção aqui do Open Interest aqui, né? O Open Interest caiu. Esse aqui também foi outro sinal, né? Com essa quantidade de compra aqui a mercado, com o Open Interest caindo, né? Isso aqui é um sinal incrível para a gente entrar numa posição do lado contrário, né, galera? Então, foi o que eu fiz aqui sem pensar muito, tá bom? E agora eu estou avaliando onde eu vou fechar essa operação de short aí, tá? Então, já subi meus top loss aqui para a região onde eu entrei, né? Então, acho que já não vou perder nessa operação. Só estou avaliando se eu vou agora fechar essa operação com um pequeno lucro aí ou vou deixá-la rolar um pouco mais porque a gente tem ainda... O Bitcoin está formando esse canalzinho aqui, galera, tá? Esse é o ponto principal. E esse canal aqui, ele é um canal bearish, tá? É onde está formando um outro canalzinho dentro de uma bandeira de baixa. É um padrão de continuação de queda aqui, tá? Essa bandeirinha aqui que vocês estão vendo aqui no vídeo, tá bom? Então, tomem cuidado aí. Não se... Não fiquem muito otimistas aí com o Bitcoin, né? Eu sei que ontem sempre a gente tem um pump e o pessoal já fica otimista. Agora o Bitcoin vai inverter e a gente vai formar um fundo duplo aqui, né? Que tem esse fundo duplo também aqui para o Bitcoin. Então, essa região dos R$21.500 é importante segurar para a gente poder formar esse fundo duplo aqui tanto no 4 horas quanto também aqui no diário, galera. Aqui a gente pode ver que no diário a gente tem que fechar aqui o diário. O dia de hoje, na região aqui... Deixa eu até ver o fechamento desse candle. Foi aqui, ó... Na região dos R$21.480, tá? Esse aqui foi... Então, R$21.480 a gente tem que... Fechar aqui, tá, pessoal? Para poder ter uma esperança de fazer esse fundo duplo aqui para o Bitcoin, tá bom? Honestamente, galera, não estou botando tanta fé assim, mas vamos ver, tá? Acho que tem tempo até para fechar o dia aí. Agora faltam 9 horas e meia para fechar o dia de hoje. Mas com a quantidade que a gente teve de compras a mercado aí, não me surpreenderia o Bitcoin buscar regiões mais abaixo. Por isso eu continuo com o meu short aí aberto nesse momento, tá bom? Então, galera, se a gente conseguir fechar o dia de hoje acima da região dos R$21.500, tá? A gente está fazendo esse fundo duplo aqui no diário, tá? 4 horas também. A gente pode medir esse alvo do fundo duplo aqui, né? Seria mais ou menos isso aqui, galera. Então, pegando aqui nessa região, simplesmente nesse canal aqui, tá? Então, rompendo para cima aqui, acima dos R$21.500, seria aqui, ó. A gente buscaria essas regiões aqui, a região dos R$24.700, enfim, que é um nível de Fibonacci importante, ó. A gente pode ver aqui, desse topo aqui até o fundo, essa aqui é a região de 50% de Fibonacci. Aqui é R$3.82, 50%, tá? Então, a gente precisa fechar o dia de hoje acima dos R$21.500. A gente está aqui agora nos R$21.400, ó, R$21.500 nesse momento, tá? Então, interessante o Bitcoin mantendo esse suporte, tá, galera? Mas, para mim aqui agora, vou ter que acompanhar realmente o fechamento desses candles e também do candle diário de hoje, ver se a gente vai conseguir manter um suporte aí, tá? No VPDR, a gente também tem regiões aqui, ó, até a região próxima aí dos R$21.200, que é onde foi o Bitcoin e segurou, a gente tem volume aqui de suporte para o Bitcoin, tá? Então, galera, esse é o alvo desse fundo duplo. Também a gente tem aqui, ó, essa projeção Fibonacci, tá? Então, aqui puxando, ó, esse pivô aqui, fazendo esse pivô, a gente teria essa projeção aqui de Fibonacci, tá? Então, o primeiro alvo daria aqui nessa região dos R$23.700, né? Esse primeiro alvo da projeção. Então, são regiões que eu vou trabalhando, botando esses alvos, né? Para a operação de compra, quando eu quiser, nesse dia aqui, comprar, né? Manter a compra, mas nesse momento aqui, por enquanto, eu fechei minhas operações de compra, tá? Porque pela formação desse canal aqui, e estou avaliando aqui de, no caso, encerrar esse short, se o Bitcoin mostrar força aqui, mostrar que está segurando esse suporte aí, tá, galera? Então, basicamente, do Bitcoin é isso, tá? Eu acho que outro ponto importante que eu mostrei para vocês no último vídeo é um canal aqui no diário aqui, pessoal, tá? Um canal mais de longo prazo. Deixa eu mostrar esse canal para vocês aqui. Eu vou até apagar esse aqui para mostrar esse canal aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar ele. Está aqui. Deixa eu esconder esse canal. Eu vou mostrar para vocês um outro canal que eu tinha mostrado no último vídeo, que é esse aqui, ó. Então, está no canalzinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então, a gente tem esse canal maior aqui, pessoal, de prazo maior aqui, tá? Então, para mim, tem que tomar cuidado, porque se a gente perder esse canal menor, a gente pode buscar regiões mais abaixo aqui, tá? Mas a gente está aqui agora numa região importante que a gente está tentando segurar o meio desse canal, tá? Então, aqui, ó, exatamente nesse momento, o Bitcoin está tentando segurar o meio desse canalzinho aqui. Isso seria importante, galera, tá? Para a gente segurar, mas, enfim, eu preciso, não vou pagar aqui para ver. Eu estou realmente, né, devido à situação do DXY aí. E também, a SPKentos está numa região importante de resistência que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas acompanha esses canais aí, acho que é importante. O mercado todo enxerga isso, tá? Esses dois canaizinhos que eu estou mostrando para vocês. tanto esses canais aqui de baixa como esses canais de alta aqui que são formações bearish aí de continuação dessa queda aí, tá, galera? Então, é basicamente isso. Não enxergo, por enquanto, nenhum sinal de... Tirando esse fundo duplo aqui, tá? Que não está confirmado ainda. Não enxergo nenhum sinal de reversão. Se a gente conseguir agora romper esse canal para cima, daí a coisa fica interessante de Bitcoin e a gente pode voltar a ficar bullish, tá, galera? Mas eu, muito provavelmente, aqui vou fazer vendas, boas vendas aqui de Bitcoin nessas regiões aí, tá? Se a gente pegar a região dos 23 para cima aqui, estou buscando short, tá? Então, basicamente, eu estou escalando posições de short aqui agora. Eu vou mostrar para vocês aí, inclusive, nos próximos vídeos das regiões que eu estou entrando, tá? E é isso, galera. Porque a gente está numa situação complicada do DXY que está me deixando aí. O índice do dólar está ganhando força, né? Semana que vem, dia 13, a gente tem também mais uma fala do Jerome Powell. E vocês já sabem que a previsão aí, acho que eles vão pegar um pouquinho pesado aí, tá? Aparece que os indicadores estão, inclusive, de emprego lá nos Estados Unidos. Está tudo... A economia está forte. Então, eles não têm motivo para não aumentar aí a taxa de juros, né? Então, a gente já tem companhia de perto. Eu vou atualizar vocês. Tá bom? Participe aí do Telegram, canal de alertas que eu vou avisando vocês, tá, galera? Eu vou falar um pouquinho sobre, então, aqui a SP500 e que a gente está aqui agora. Por que que eu estou, né? A gente está em uma região de resistência e quando que eu vou poder ficar um pouquinho mais bullish aqui com o mercado em relação a SP500, tá, galera? Antes de mais nada, não se esqueça aí se você tem experiência com mercado aí futuros, tá, galera? Aqui a Prime Sv3 está dando 7 mil dólares de bônus. É um dos corretores que eu gosto bastante. É o melhor bônus do mercado, tá bom? Então, o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado. Também tem a Bybit que está dando 4 mil dólares, que é uma alternativa Pix aí da Binance, tá? A Binance está com problema de Pix. Você pode usar a Bybit para poder fazer Pix lá, tá? A Prime Sv3 é o melhor bônus aí. É uma comentora incrível também. Muito bacana. Também tem copy trading aqui, tá? Lembrando vocês que quem não quiser aí ficar operando o mercado, não quer ficar o tempo todo olhando o gráfico, também tem aqui como você copiar os melhores traders do mercado, tá? Eu vou fazer, inclusive, um vídeo sobre isso aí, mas você só pode criar a sua conta aí e ver como isso aqui funciona. Realmente tem traders aqui muito bons aí que você pode copiar aí, né? Que estão trabalhando exclusivamente com isso, tá? Muito bacana. Galera, vamos falar então sobre a SP500 que eu acho que é importante. Aliás, só para repassar para vocês aqui sobre esses pools de liqueiração. Então, aqui é a oportunidade grande que a gente teve para poder sair aqui nessa região. Agora é o seguinte, a gente tem pools de liqueiração até a região aqui, entre a região dos R$24.700, que é aquela região que eu falei para vocês que seriam vendas aqui. para mim aqui, se o Bitcoin pegar aqui, galera, vai ser um short lindo, tá? Eu realmente estou buscando aqui. Eu já posicionei regiões de short aqui vendo essas regiões pesado, tá? Se o Bitcoin pegar. Aqui agora, no curto prazo, praticamente eu considero que a gente pegou esses pools de liqueiração aqui, tá? A diferença foi pequena aqui, foi de alguns dólares aqui, realmente, esse pool. Acho que foi, se não me engano, foi 13, 4 dólares aqui que não pegou esse pool de liqueiração. Para mim, isso aqui, então, já está finalizado, tá? E aqui abaixo, a gente tem pools de liqueiração até a região dos R$17.300, tá, galera? Aqui está cedo para a gente poder aqui agora comentar. Para mim, é importante o Bitcoin segurar acima aí da região dos R$18.900, R$19.000, tá? Antes disso, eu não vou ficar bearish no curto prazo aí. Eu acho que a gente tem uma possível retração aqui agora, né? E vamos avaliar. Qualquer novidade, eu vou avisar vocês para o Telegram aí, tá? Mas para mim, o Bitcoin pode retrair um pouquinho mais e vai depender dos fechamentos de candle que eu comentei para vocês no dia de hoje aí, nas próximas horas, tá? Então, galera, vamos falar da SP500 aqui, tá? O que eu estou de olho? A SP500, a gente está aqui agora em uma região de resistência importante. Se a gente conseguir romper essa casa aqui dos 4 mil pontos para cima, galera, a coisa vai mudar, a história vai mudar, tá? Porque a gente tem linhas importantes aqui. Eu estou interessado, estou de olho aqui, né? Se a gente romper essa região para cima aqui, o mercado pode dar uma respirada boa, tá bom? Então, para mim, seria excelente, inclusive, né? Pode buscar aí essas regiões que eu comentei para vocês na análise do Bitcoin, que eu não estou esperando aqui agora. Então, para mim, esse rompimento aqui seria importante a faixa dos 4 mil pontos, tá, galera? O índice do dólar está aqui numa região já... Deixa eu até puxar o 4 horas aqui. O diário já está ficando aqui quase sobrevendido, né? Sobre comprar, desculpa. E no 4 horas também, que a gente está numa região também... Agora até desceu um pouquinho aqui, mas a questão toda, pessoal, que a gente não buscou nem os alvos aqui que eu estou imaginando para o índice do dólar, tá? Eu acredito que o índice do dólar vai cada vez subir mais aí, infelizmente. Esse que me deixou, está me deixando bearish aí com o mercado e estou buscando realmente operações de short. E essas operações que eu estou fazendo aqui agora são operações curtas, tá, galera? Eu acho que a operação grande mesmo aqui vai ser essas operações que eu comentei para vocês, tá? Essas operações aqui nessas regiões de Fibonacci, principalmente se o Bitcoin pegar aqui, para mim vai ser uma portade muito grande de short, porque eu não estou vendo nenhuma expectativa para o DXY dar uma melhorada para o nosso lado, tá? Então, realmente, é o que eu estou de olho. Ou também, se o Bitcoin pegar aqui esse canal... Deixa eu mostrar para vocês. esse canal aqui não é semanal, aqui no diário. Esse aqui, ó. Se a gente for testar também o... Quando a gente for testar esse canal aqui nessas regiões, galera, está dependendo se o Bitcoin não conseguir passar das regiões de 23, aqui eu já posso avaliar de entrar em short, inclusive antes, tá? Porque eu não estou prevendo nenhuma melhoria aí, nenhuma melhora aí para o DXY no curto prazo, tá, galera? Então, eu acho que é isso. Basicamente, eu tenho para vocês aí hoje. Qualquer movimentação nova eu aviso para vocês, tá, galera? Nem seja no Telegram. Participe do Telegram aí. Tem tanto aí o meu Telegram aqui do canal como também tem o Orca Sinais, galera. Quem quer aí aproveitar, a gente está postando sempre aí excelentes trades de altcoins no Orca Sinais, tá? Então, eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição para vocês aproveitarem. E qualquer novidade aí eu volto em breve para avisar vocês, tá bom, galera? Então, é isso. No mais, deixa o like para apoiar. Não se esqueça. Se inscreva no canal se você não está inscrito e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço.